E aí, eu era moleque e meu pai me deu 10 reais pra eu ir pagar a conta de água lá na Cajesse. E eu tava indo lá todo feliz, animado. Quando eu dobrei a esquina da Cajesse, tem uns moleques sentados no chão, jogando caipira com nota de cigarro. Espera aí, né? Nota de cigarro? Explique isso direito. Antigamente, a gente pegava os maços de cigarro e tirava e fazia umas notas como se fosse dinheiro. As notas de U.S., as notas de Derby, as notas de Marlboro. Aí, a gente usava isso como se fosse dinheiro nas nossas brincadeiras. Ah, sim, entendi. Você era pó blascado, o dinheiro que tinha era nota de cigarro. Que vergonha. Ah, vai pro inferno. E aí, eu ia passando com 10 reais na mão e o menino falou. Não quer apostar esse 10 real aqui no caipira, não? Quero não, obrigado. Meu pai falou que esse dinheiro aqui é pra eu pagar água e, além do mais, apostar é errado. Errado se você não sabe jogar. Se você tiver a manha, você ganha todas as nossas notas. Se eu jogar e ganhar esse bolão de nota aí de todo mundo, ganha. E essas castanhas, eu ganho também? Ganha. E se eu tobe, eu ganho também? Ganha. Quer dizer, não, você tá doido, tá viçando, é? Vai botar o 10 real ou não? Não vou, porque esse dinheiro é pra pagar água. E se eu voltar sem esse dinheiro, meu pai arranca meus ovos. Aparentemente, ele já arrancou seus ovos, porque você não tem coragem. Você não é homem o suficiente pra apostar 10 reais. Bora apostar com o meu aposto? Hã? Sei lá, aposta aí. Aí, ó, tudo no 3. Meu amigo, esse menino rodou caipira. Puf, e deu 5. Ah, que pena. O Maguinho perdeu os 10 reais. Eita, porra, e agora? Como é que eu vou pagar água, viu? Eita, lá vem meu pai. Vai me bater, vai bater em nós tudinho. Eita, cadê? 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 Meu amigo, eu parti na carreira. E esses meninos partiram na carreira atrás de mim. E eu entrei lá na Cagesse. E puxei a porta, e eles ficaram batendo na porta. E o carro perguntando, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E esses meninos que querem bater em mim. E aí eu paguei a conta, sobrou uns 40 centavos. E eu entreguei pra eles pra não apanhar. Tchau.